Skin valendo 61 mil dólares, co-criador de Counter-Strike detido por acusações de abuso infantil, Battlegrounds desabilitando Family Share e muito mais. Tudo isso agora no resumo de final de semana do Central Point. Já comentamos que Final Fantasy estaria ganhando uma exposição de 30 anos que começou no dia 29 de janeiro deste ano, e ainda está rolando lá em Tóquio, e ela trouxe novidades do tão aguardado Final Fantasy VII Remake. A exposição ofereceu em primeira mão artes conceituais do Remake com lugares e personagens já conhecidos, mas totalmente repaginados. Se você está em Tóquio, fica a dica de passeio para desfrutar dessas artes incríveis e sanar um pouco dessa ansiedade do Remake. Ou talvez aumentar, né? Quem aí está ansioso para ver Cloud com gráficos lindos e atuais? Eu sei que eu estou. Guardiões de plantão, fiquem ligados que a Band vai atender a muitos pedidos de fãs que reclamaram que o competitivo estava meio lentinho em Destiny 2. A empresa informou em seu blog oficial que irá aumentar a velocidade de movimentos dos personagens, o dano das armas e diminuir o tempo de recarga de habilidades especiais. Segundo Josh Harmick, designer do jogo, as mudanças já estão sendo feitas pela equipe e nomeou a iniciativa como atualização de alta velocidade. Será que agora você vai virar o Sonic nos competitivos de Destiny 2? Ou vai ficar mais ou menos? É esperar para ver como essa atualização vai se comportar. Já sabemos que vai demorar um pouco de tempo para vermos mais do novo jogo dos Vingadores, provisoriamente chamado de The Avengers Project. Mas segura a emoção que um gostinho acabou de sair do forno, viu? Ainda não há detalhes da gameplay, mas em um comunicado oficial, é afirmado que será uma história totalmente nova e original, além de que irá introduzir um universo para os players que será aproveitado por um bom tempo. Claro que tudo ainda é um grande mistério, mas as possibilidades são como um novo universo compartilhado de jogos, como acontece com os filmes. Ou talvez um jogo com serviço contínuo, conforme os anos, como se fosse um MMO. A Avengers Project não tem uma data de lançamento, muito menos um nome oficializado, mas pode chegar até 2020. Então eu pergunto para vocês, vocês têm alguma ideia do que esperar desse jogo dos Vingadores? Deixe a sua opinião e aí as suas ideias nos comentários. Cada dia mais próximo de Far Cry 5 chegar, e Ubisoft deixando seus fãs mais pilhados, com um novo trailer focado no principal antagonista, o Sr. Joseph Seat, o líder de um culto apocalíptico com cara de tiozinho hipster. E tem mais, viu? A desenvolvedora também revelou que o passo de temporada do game terá uma cópia gratuita de Far Cry 3 Classic Edition para a nova geração. Mandou bem no bônus, Ubisoft. Você compra o passo de temporada e ganha o remake do Far Cry 3. Mas que danadinha, hein? Se você tivesse muita grana, mas ó, muita grana mesmo sobrando, te pergunto, o que você faria? Bem, um carinha por aí resolveu comprar uma skin de uma arma do CSGO, e olha só, essa pessoa gastou somente 61 mil dólares, ou algo em torno aí de 200 mil reais, em uma skin absolutamente rara de um rifle de precisão pelo site de trocas OP Skims. A skin seria uma Dragon Lore, a skin rara do conjunto Cobblestone Packages, pacote disponível apenas durante eventos especiais de esportes. E além disso, ela saiu com algumas características a mais, como a Factory New, que é uma melhor qualidade visual de uma skin, e também assinada pelo jogador Tyler Skidul-Laten. Alguém me diz, por que diabos gastar tanto dinheiro com uma arma virtual? Porque eu realmente não compreendo. E ainda falando em CS, Jeff Schiffen, um dos co-criadores do game, foi detido nos Estados Unidos pela acusação de exploração sexual infantil. A Valve informou ao Kotaku que ainda está recebendo detalhes do ocorrido, já que relatórios sugerem que ele foi preso por um crime. Seu cargo, então, foi suspenso, até haver mais detalhes do caso. Polêmica! Será que fez ou não fez aí, hein? Se você compartilha de uma conta com membros da sua família, para todos terem acesso ao Battlegrounds, talvez seja uma boa ideia começar a juntar umas moedinhas, viu? A Bluehole revelou que irá desabilitar os recursos de compartilhamento familiar do Steam como uma forma de vetar os cheaters. De acordo com o comunicado, por isso se diram que desativar o recurso seria o mais adequado em razão de que inúmeras vulnerabilidades estariam sendo exploradas, além de que a desenvolvedora também irá implementar na próxima semana novas soluções anti-trapaças na versão de PC do PlayerUnknown's Battlegrounds. Amiguinhos que jogam Battlegrounds pela conta dos outros, vai juntando moedas aí, porque parece que você vai ter que comprar uma conta solo para poder jogar PUBG, viu? Enfim, meu povo, para mais notícias bizarras do mundo dos jogos, é só ficar de olho no Central Point para todos os dias e para mais do Mundo Gamer, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais! e até mais! e até mais!